Olá, meus férias, meus seguidores aí do canal Matemática Visuals MT. Bem, estou hoje aqui para trazer mais questões aí para ajudar vocês aí na prova do ETE, Subsequente e EAD, beleza? As questões de hoje vai ser que são questões que são repetidas constantemente nas provas do ETE e poderá repetir também esse ano, como os outros anos. Eles vêm repetindo questões que caíram na prova do integrado, como eu ia falando para vocês, e possa ser que desse ano também caia. Se mudar, pessoal, vocês vão ter uma ideia mais ou menos de como as questões são cobradas, e aí vocês vão ficar voando aí nos conteúdos, beleza? Aqui no meu canal, o canal Matemática Visuals MT, eu, o professor Marcos Tô, estou aqui para ajudar você a se dar bem na prova do ETE, Subsequente e EAD, beleza? Vamos lá para o vídeo. A questão é o seguinte, em um condomínio construído no litoral recifense, foram construídas duas cisternas para armazenar a água. A cisterna A está localizada na parte da frente, a parte de trás do condomínio, e a cisterna B está na parte da frente, então a A está na parte de trás e a B está na parte da frente. A razão entre os volumes internos da cisterna A e da cisterna B é de 2 para 5. A soma dos volumes internos das duas cisternas é 28 metros. Sendo assim, o valor absoluto da diferença em litróis entre a capacidade dessas duas cisternas é de quanto? Então, preste bem atenção. Se ele falou a palavra aí na questão razão, vou apontar aqui, razão, razão a C que é fração, então não posso esquecer já mais disso. Então, ele fala que a razão de A para B, aqui, cadê? A razão cisterna A da cisterna B é de 2 para 5. Então, A está para B, assim como 2 está para 5. Por enquanto, eu tenho só isso. Ele fala que a soma dos volumes, no caso, o volume A com o volume B, não pode passar de quanto? De 28. Então, até aqui, beleza. Então, aqui eu tenho um sistema com fração, que é uma razão na parte de proporção. Então, preste bem atenção aqui agora. O que eu vou ter que fazer aqui, professor, agora? Eu aqui vou ter que trabalhar assim, meio para os extremos. Vou fazer 5A, 5 vezes A, igual a 2 vezes B, certo? Esse vezes esse e esse vezes esse. Vou isolar o A, vai ficar A sozinho, vai ficar igual a 2B, e o 5 desce. Vai ficar aqui embaixo o 5, com o A sozinho. Então, aonde aparecer o A, eu vou colocar 2B sobre 5. Então, vamos substituir aqui embaixo. Vou colocar aqui. Então, vai ficar, tiro o A, vou tirar esse Azinho aqui. Eu vou colocar 2B, certo? Mais B, só que o 2B está sobre 5, né? Isso aqui é o valor de A. Tudo igual a 28. Como é que eu tenho uma soma, que é uma fração? Isso é MC. Para evitar MC, você multiplica para os lados. Fica mais fácil. Então, vai ficar 2B, mais 5 vezes B, 5B. E 5 vezes 28, que vai dar exatamente 140, certo? Só vou duplicar isso. 5 vezes 8, dá 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14. 140. 2B com 5B vai dar 7B, igual a 140. B vai ser 140 dividido por 7. Fica bem fácil, né? Pego 14, dividido por 7 vai dar 2. E repete o 0. Então, eu tenho aqui 20 metros cúbicos. Porque ele quer volume, não é isso? Porque ele quer volume. Então, eu sei que o B vai valer isso. Então, vamos para o A. O A vai ser quem? 2 vezes... Quem é o B que eu achei? O B que eu achei está aqui, ó. Está 20. Então, vai ser 20 dividido por 5. Então, meu A vai ser 2 vezes... 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, eu posso falar que o A é igual a 8 metros cúbicos. Até aqui, beleza. Só que ele diz o seguinte na questão. Ele quer a situação em litro. Cadê aqui? Ele quer em litro, certo? Então, grava isso. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Isso aqui não pode esquecer jamais por causa da prova do METE. Beleza? Vamos lá. Se 1 metro cúbico equivale a 1.000, então eu tenho aqui 8 metros cúbicos. Então, vai ficar 8 vezes 1.000. Que vai ser exatamente 8.000. 8.000 litros. Depois, eu vou pegar o 20. 20 vezes 1.000 também. Vai ser igual a 20.000 litros. Aqui tem 1.000, né? Vou apagar aqui. 1, 2, 3, 4 litros. Então, 20.000 litros. Só que ele fala na questão o seguinte. Ele quer a diferença. Aqui, ó. O que é a diferença? É 1 menos o outro. Então, vai ser exatamente... Vou colocar a cor diferente aqui. Vai ficar exatamente o quê aqui? Vai ficar 20.000 menos 8.000. Que vai dar um total de exatamente 12.000 litros. É o que ele quer. Essa vai ser a minha solução da minha questão. Resolve normal. Depois, você vai fazer a subtração de um menos o outro. No caso, o volume de um menos o volume do outro. Se você já gostou dessa questão, deixa o likezinho aí, tá? Para estar ajudando o canal do professor Marcos Toys e estar motivando a gente a estar fazendo mais vídeos para vocês. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Em uma fazenda, há 95 animais, entre vacas e cavalos. Se o proprietário comprar mais uma vaca, a quantidade de vaca será o dobro da quantidade de cavalos. Nessa fazenda, há respectivamente quantas vagas e quantos cavalos. Vacas e quantos cavalos. Então, preste bem atenção. Esse tipo de questão, pessoal, é costumeiro cair na prova do ETE. Então, se agarra com esse tipo de questão, que cai em prova, sim. Tá? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui a questão normal. O que acontece? Se eu pegar as vacas e somar com os cavalos, não pode passar de quanto? 95. Ele falou uma questão bem clara isso. Cadê aqui? 95. Certo? Os animais. Até aqui, beleza. Aí ele fala assim. Cadê? Se pegar aqui, entre as vacas e cavalos. Se o proprietário comprar mais uma vaca. Então, se eu tiver uma vaca e comprar mais uma. Vou somar a quantidade de vaca que eu tenho. Mais uma. Certo? No final, ele fala para mim que a quantidade de vaca será o dobro, duas vezes, o número de cavalos. A quantidade de cavalos está aqui. Mas eu vou repetindo. Se eu pegar as vacas, se eu pegar as vacas mais os cavalos, vai dar um total de 95. Eu já tenho o número de vacas, mas eu comprei mais uma. Somando tudo ela, vai ser igual ao dobro do número de cavalos. Então, aqui eu tenho outro sistema do primeiro grau. Beleza? O que eu vou fazer é que agora eu vou isolar o V. Então, vai ficar assim, V igual a 2C. Vou pegar esse 1 e jogar ele para lá. Fica menos 1. Certo? Aonde aparecer o V, esse V aqui, eu vou colocar exatamente isso aqui. 2C menos 1. Então, eu vou jogar aqui. Vou botar aqui. V mais C igual a 95. Quem é V que eu achei? V vale 2C menos 1. Vou repetir o C igual a 95. Certo? Eu só tirei esse V e coloquei isso aqui no lugar dele. Então, vai ficar assim, ó, 2C mais 1C vai dar 3C. 95. Vou pegar esse 1 negativo e passar para lá. Então, vai ficar positivo. Então, 3C vai ser 96. C, 96 dividido por 3. 9 por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Para 9, dá 0. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, eu posso falar que os cavalos são 32. Aqui agora eu tenho dois caminhos para achar a outra resposta. Ou eu posso fazer a subtração de 95 menos 32. Eu posso jogar na fórmula aqui, ó. As vacas são 2 vezes... Quem é o C que eu achei? Ela é 32. Tirando 1. Então, vaca vai ser 64 menos 1. As vacas vai ser 63. Certo? Eu poderia também pegar o total, que é o 95, e subtrair de 32 aqui. 32. 3 aqui, 63 do mesmo jeito. Então, vocês têm dois critérios aí para fazer esse tipo de questão. Beleza? Então, esse tipo de ajuste que eu coloquei para você aqui agora são questões que são cruciais e caíram nas provas do integrado. E se cair para vocês no subsequente e no EAD, vocês estão aí com a faca na mão e o queijo também. Tá bom? Se você já gostou dessa informação, dessa dica que eu estou dando para vocês aqui, se inscreve aí no canal para ser notificado de mais vídeos que serão lançados para vocês. Beleza? Aqui em cima no card vai ter uma lista de vídeos aí para vocês aí com mais macetes, mais dicas para ajudar vocês aí. Tá bom? E aqui na descrição também tem vários links também que poderão estar ajudando você a se dar bem nessa prova. Beleza? Compartilha com o maior número de pessoas e até o próximo vídeo, se Deus quiser.